Olá pessoal, eu sou a Priscila Nolasco e sejam todos bem-vindos ao meu canal Variedades Di. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha da Masha, feita em amigurumi, tá bom? Então antes de seguir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Então, roda a vinheta! Olha, gente, essa é a Masha. Que linda, né? Então eu fiz ela toda com fio amigurumi, agulha 2,5 e ela ficou mais ou menos com 28 cm de altura. Então eu fiz ela através do canal Steph Arts, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então isso daqui vai ser uma resenha, não vou estar ensinando, não vou estar passando receita, vocês vão lá no canal dela, anotem a receita. Não tá em português, acho que tá em espanhol. Mas aí é só vocês, tem no... É só pesquisar no Google as tabelas de traduções que tem, aí é bem fácil, bem fácil de entender, tá bom, gente? É só pesquisar no Google que vocês vão achar a tabela de traduções. E aí vocês conseguem, é bem tranquilo. Eu consegui fazer, vocês também conseguem, tá? Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar a numeração das cores que eu usei pra fazer ela. Então, a cor pele eu usei a 3148, tá? E o rosa eu usei o 3182. Então a cor que eu usei pra fazer essa parte amarelinha aqui do sapatinho, foi a 1289, a numeração da cor. E eu usei olhinhos tamanho 10. Eu contei, ó, daqui de baixo, antes, né, de costurar a cabecinha pra colocar os olhinhos. Eu contei daqui, daqui até aqui, dá mais ou menos, da carreira 11 a carreira 12 eu coloquei os olhinhos, tá? Contando aqui de baixo. Coloquei entre a 11 e a 12, tá? E mais ou menos com 6 pontinhos de distância entre eles. E usei um feltro, eu acho que é feltro o nome, branco ali na volta, ó, pra colocar. E depois coloquei os olhinhos. Tá? Ai, gente, eu esqueci de contar daqui pra cá. Na verdade, a gente conta daqui pra cá pra poder colocar os olhinhos, tá? Só que eu esqueci e eu não lembro, eu não anotei. Então por isso que agora eu contei daqui pra cá pra mostrar pra vocês. Só que daí vocês vão fazer a cabecinha e já vão ter que colocar o olhinho. Eu coloquei a olho, assim, eu não lembro se ela fala no vídeo. Mas aí é fácil, vocês conseguem, é só colocar mesmo a olho, assim, sabe? Ver mais ou menos qual a carreira aí, aí deixar uma distância pra fazer a franjinha, ó. E aí colocar os olhinhos, tá? Então, para os cabelos, eu usei a lã molete da cor 1289. Eu usei o de 40 gramas, tá? O novelinho pequeno e sobrou. E aí eu escovei e depois passei a chapinha. E daí ficou assim. Os cabelinhos dela. Olha só que lindo. Eu vou tirar aqui. Não, acho que eu não vou tirar. Assim dá pra mostrar pra vocês. Não vou tirar... Olha os cabelinhos. Viu? Eu escovei com aquela escovinha de pet, sabe? E depois eu passei a chapinha. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o urso, a macha, que eu já fiz a resenha aqui no canal pra vocês também. Olha. Os dois juntos. Que lindos. Ai, esse urso é bem grande, ó. Que fofos, né? Ficou bem bom o tamanho, assim, ó. Ela pequenininha ali, bem grandão. Olha só. Ficou muito bonitinho. Eu amei fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu possa ter ajudado vocês, né? Fazendo essa resenha. Aí vocês vão lá no canal dela. Se vocês quiserem fazer. Que é bem fácil. Eu gostei. Tá? Dá pra entender. Eu vou deixar o link no canal dela aqui na descrição desse vídeo. E... E assim que eu terminar de fazer as minhas encomendas, Eu vou voltar a fazer passo a passo de amigurumis lá no meu outro canal. Que é Priartes Amigurumi, tá? E vou fazer aqui também alguns ainda. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Ah, gente. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Que eu vou deixar o link das redes sociais aqui na descrição desse vídeo também. E do meu outro canal. Priartes Amigurumi, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.